E aí, gente? Puxa a sequestrinha Puxa a dentre o intestino inteiro Olha, lugar novo! Eba! Finalmente! Parece igual a outra água Uma vara boa, hein? Eu vou ganhar uma vara boa Opa! Ganhei uma vara boa Tom, leve vara boa Agora sim, agora sim a bicha tá louca Um dia já a água Tente a sua sorte na pescaria Deixa eu botar minha vara boa na água Tenta isso, seu céu Pra ver se alguém, algum peixe Morde minha vara boa Deixa eu botar aqui pra cima Não faz assim porque senão minha vara boa Vai ficar durinha Ai A vara boa, vamos ver quem vai aparecer E é o... É o Mewtwo E é o Palkia Que nem existe Eu tava vendo Os outros canais que tava jogando Uma versão de Pokémon Emerald É o melhor de todos os Pokémon Eu era Teta M Alô, eu tinha apertado Oba! Um Pokémon mordeu E é o Pikachu Ei! É a Mewtwo A gente tava falando agora a pouco Antes da gravação que a gente tem que treinar a Luca Porque, né? Ai mamãe! Mamãe! Deixa eu te falar uma coisa É papai É papai É engraçado que no japonês O nome dela é Sir Knight Então não tem nem um pouco de estereotipo Que é mulher Mas a gente não se importa com isso Como? Se o Daniel começar a namorar Uma menina que se chama P Ele vai se preocupar o que? O nome ser feminino ou se a menina Tipo é feminina Ele vai querer saber o RG Ele vai querer ver o RG Eu ia me preocupar se é menina E se você começar a namorar um cara que parece menina E chamar, sei lá, Fernanda Mas é homem E aí? E aí? Ah, tudo bem Daniel Daniel, tudo bem A gente não é preconceitosos Eu ia preferir namorar um Nós vamos continuar sendo seus amiguinhos A gente vai continuar sendo seus amigos Só encosta na gente Encosta na gente Você namorar uma menina chamada Douglas Ah é Quem tem parte Se existe mais de uma aqui, né? Que parte do SEGA é Coreia do Norte E parte do SEGA é Coreia do Sul E aí? É, se existe mais de uma, tudo bem Na verdade é que Você acha que são três garotas se fazendo Gravando? Não Deixa eu mostrar aqui, ó Três garotas Facanota Somos todas meninas Meu nome é Danila, na verdade Ele é Daniela E o dele? O pior é que eu não duvido É que exista gente chamada Danila Tem Dougletch Dougletch Brasileiro tem uma criatividade pra dar nome Dougletch Periquete Ui Muito nome de Funky MC Dougletch Douglinhos da Bomba Fala só porque MC de cachorro Pior que existe Eu sei E é o cara de uma zonadinha assim A menininha gordinha Sabe o que tá chegando pessoal? A decepção A hora de assistir o filme dos Transformers Que? Eu esqueci que é o Chapsyc Aquele grupo de heróis lá É verdade Transformers? É Qual? Capitão América? Que isso? Capitão América é o Transformer principal Ah sim Ele que virou caminhão lá Não, mas sabe o que tá chegando a decepção? Que já pode se preparar que vai ser horas perdidas Vão ser meses esperando Não, eu jogo de Pokémon Não O que? Deixa uma entrevista aqui Gris Monte Ah Ah Eu já estou vendo Eu ligo Ó Se eu tivesse animado Eu ia fazer uma pipoca Ia comprar uns doces É no dia do meu aniversário Ia pegar um refri de 2 litros Mano Ia sentar pra ver Mas o que eu vou fazer? Eu já vou ver com os lenços assim ó Aqui ó Do ladinho Só pra chorar pela decepção Emeral Esmeral Só isso Por que esmeral não cabe inteiro E em ciclopédia cabe a palavra inteira? Me fala Não sei Pô Não faz sentido isso Te escolho Você não pode escrever? Acho que não Deixa eu ver Se eu puder escrever vai ser uma beleza Vai ver cada coisa bonita Ah, mas eu vou colocar qualquer coisa Eu não quero subscrever não Oh, sem mexer ainda Sem mexer Vai ficar de castiguinho ali hein Com a bunda pra cima ali Com a bunda pra cima ali Ah, só tem inglês aqui É no português 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 Cadê o olho? Português de Portugal Que isso? Ah não Ah não Você não fez isso Eu... Ah não O que? O que? O que é isso? Eu ia mostrar um jogo ou o Diogo mostrou o mesmo jogo? Não pode ser Ah não Vocês nasceram um pro outro Ah não Não pode ser Oi... Deu um bug no texto Que anime é esse? Cadê? Deixa eu comprar as músicas aqui Que coisa é esse? Que coisa é esse? Ah eu comprei já Ah Cês tavam falando de Digimon Eu tava lembrando Tá bom Diogo Tá bom Diogo Eu já entendi muito Vou tirar Que é isso moço? Ah a música do Digimon Ah oito falou Mii Essa é a música nova mano Na verdade é antiga só que é uma cover É tipo é uma coisa tipo Tava com a impressão que é antiga essa música É que eu descobri esse jogo esses dias E ele descobriu que ele tem essas covers assim De muito de música famosa Aí eu fiquei interessado em jogar Eu comecei a jogar É jogo de que? É de ritmo? É de dias que quiser É de dias que quiser Eu comecei tipo há uma semana Ah mas vocês nasceram um pro outro Olha só Eu tô de... Eu tô de vela aqui Eu tô de vela aqui Não sei qual que é a minha flor Eu tô de vela aqui Para de jogar Não jogue Tá errando tudo aí Joguinho Eu não consigo fazer música Eu tô acionando do Hard Porque eu sou muito ruim Então a senhora Rocha Tá na hora de sair da confusão né pô O Magnemais tá sweepando no... Tyranitar com... Confusão Deixa eu ver Você deve ter umas coisas bem... Bebida aqui Eu tenho Eu comecei mas depois eu parei Porque... Ah toma Gente lançou um jogo muito bom Minha stamina não acaba com a minha stamina Ó... Que jogo Eu sou o jogo do Harry Potter Ontem Eu comecei a dar uma jogada... Não tem pra iPhone Bem legal em português É em português É não tem pra iPhone É do Harry Potter gente É muito bom Eu já procurei Vocês podem começar aí É da hora Harry Potter Harry Potter acabou Ele usa óculos Acabou Tá louco menino Mas ele tá vivo no coração do joguinho Você tá doido nessa sua cabeça Olha só A autora pode tá... Jogando a história aí O tanto que ela quiser Mas acabou Você tá louco Você tá louco maluco Acabou já Acabou Se Star Wars Que Star Wars não acabou Como é que Harry Potter já acabou? Star Wars é... A Disney comprou Quer fazer uma nova aventura Mas Harry Potter acabou Não Deixa pra... deixa pra trás E o livro que vem depois que tem... Não tem livro Lógico que tem Eu tenho Lógico que é você Oi bicha É todo fanfic Não é Parece 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 Mas não é Eu sempre achei que o cabelo do Steven é meio ridículo assim Ficou meio esquisito Eu sempre achei que o nosso cabelo era branco Faz muito tempo que eu Na verdade é um gorro Porque a gente não vê o Steven Sim Foi desde a segunda cidade lá É Aí tem umas enrolação do Donuts aí Então eu acho que é mais uns milhos Cintrus Frutas Porque assim A gente pensa mais ou menos Quando a gente vai começar um jogo Cintrus Frutas Deixa eu falar um negócio que é sério Cintrus Frutas Cintrus Frutas Cintrus Frutas Cintrus Frutas Quando a gente começa um jogo Quando a gente começa um jogo A gente pensa mais ou menos quantos episódios vai demorar Que Pokémon será? Eita pô! Que isso tio Eu não vou capturando ela até E o que acontece A gente tava pensando assim Ah vai ser uns... Poderia mais um jogo Um 50 no emerald Aí o Doug falou Não, vou enrolar Vai ser tipo Pelo menos... 100 Aí ele... Não falei 100 Não falei 100 100 foi um dano 100 foi o HeartGold Não dá Você tem certeza que não dá? A HeartGold foi 100 Você tem certeza que o senhor Doug não dá? E a HeartGold tem uma das maiores Post-games que a gente faz E quando tiver a Batalha da Fronteira? Ele não vai com a Batalha da Fronteira Você acha que eu vou fazer essas batalhas? Eu nunca fiz Nem na minha vida particular eu fiz isso 100% Ah, 100% vai ser a minha bundinha Isso não conta como 100% Na Batalha da Fronteira Você vai fazer tudo 100% Pegar todos os itens Da região que tiver perdido aí Ai! Ai meu Deus É um cara que eu conheço Que fez speedrun da Emerald Todas as medalhas de ouro Na Batalha da Fronteira Ai meu Deus Daniel, segura a periquita aí Ah, para Segura Segura Alguém tá ficando mocinha Niiiixi Alguém vai tá na idade certa Niiiixi Niiiixi Opa, 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 opa Opa, 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 já tô vendo o volume ali Dezoito pra cima Opa, 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 opa Opa, guarde voar Mas ela tem 30 agora Na verdade Mas tudo bem Ela é experiente na vida, Daniel É, a gente gosta Guarde voar, ai As vezes é bom pra ser Algumas experiências Mas continua Ela parece que tá voando ali na Spread 제� Eu não gosto de imaginar que o nível do pokémon é a idade deles, que aí os pokémonzinhos... A senhora Masha teve filho cedo então, hein? É, e quantos chegam aos 100? Ah, ia ter 100 anos, é. 100 anos. Depois disso é a morte só. E aí depois? Depois você não interessa mais. Chega no limite e não interessa. Sério? A gente não interessa mais chegando aos 100 anos? Não. Ah tá, boa, vamos lá. Quantas pessoas você já viu chegando aos 100 anos? É que você não sabe, mas até os 100 anos é uns 50 anos já. Deixa eu mostrar um lugarzinho muito louco aqui. É igual o Farinha, tipo, 40 mais 2. Não. O Farinha ainda tem as garota de Miu ali. Vai ser uma tarota do Kogu aqui. Pobremente forte. Esse é meu pokémon e santo meu irmão. Mas ele me deu ele! Ele é meio que... Pã, pã, pã... Gente, acabou de nascir da barriga da mãe. Pã, pã, pã... Pã, pã, pã... Pã, pã... Ixi, olha o pokémon pedófilo ali. Sim. Iiiiixi... Vixe, ele veio de pegada ali, ó. Segura aí, segura. Ah, ele não gosta de mim. Foge dele. Ele é muito velho também. É verdade. Acho que eu já contei na história que eu quase fui alvo de um pedófilo. Conta de novo. Acho que em HeartGold eu contei isso. Conta, a gente quer um remake. Remake! Você que não assistiu HeartGold, eu conto a história de quando eu quase fui alvo de um pedófilo. Remake! Remake! Teve um dia que eu fui passear com o meu cachorro, tipo, com as minhas irmãs pra ir pro supermercado. A gente foi pro supermercado e eu levei meu cachorro junto. Aí elas entraram no supermercado assim, aí eu fiquei pra fora com o meu cachorro assim, segurando ele assim, esperando. Aí chegou um carinho assim do nada, meio que um velhinho assim. Do lado assim. Um velhinho. Era meio que velhinho, cara. Aí ele começou a puxar a conversa assim do nada assim. Ficou, nossa, que dia bonito assim. Aí ele ficou fazendo essas perguntas toscas assim, sabe? Tipo, nossa, que dia bonito assim. Seu cachorro é bonito, hein? Olha que coisa bonita. Essa raça é muito bonita. Aí ele ficou tipo, ah, blá, blá, blá. Aí ele perguntou, ah, quantos anos você tem? Aí eu falei, ah, eu tenho vinte. Eu acho que eu tinha vinte e dois na época. Eu tenho vinte e dois. Aí ele ficou tipo, ah, legal. Aí ele foi embora assim. Sério, ele parou conversando na hora assim e foi embora. Aí eu fiquei tipo, na hora eu fiquei mal tipo, normal assim, ah, legal. Mas depois que ele foi embora, tipo, começou a cair a ficha. Aí eu fiquei tipo, ai meu Deus, vou sair daqui rápido. Aí eu fiquei tipo, tá bom. Quase fui alvo de um pedófilo. Talvez ele só queria conversar e você tá aí. Talvez ele só queria conversar comigo na cama assim. Ah, que ruim não. É, que ruim. Para de mexer. Ah, é da cadeira. É o pé da cadeira. É o pé da cadeira que tava ali. Senhor aroma. Oh, metanguezinho. Então é, gente. Eu quase fui alvo de um pedófiloinho. Aí ele viu que era meio velho pros padrões dele e ele foi embora. Então tomei cuidado, crianças. Ouviu? Ouviu? Não confie em nenhum adulto. Mate todos eles. Queremos um mundo dominado por crianças. Mas aí as crianças vão virar adultas um dia. Vai matando, vai matando, vai reciclando. Mas aí quem vai fazer mais... Aí vira tipo aqueles filmes assim, tipo... Quem vai fazer mais crianças? Quem vai fazer mais crianças? A criança não faz crianças. Não faz crianças. Como você sabe? Mas a partir dos 14 já tá tendo. Já tentou? Aí a pessoa só dura até os 17. Ó, quando que é a menstruação? Me fala. 14 anos tá tendo. Então, beleza. É nada. Tem gente que tem com 9 anos. Sim. É, tem umas pessoas mó precoces, velho. Aí ela já fica grávida, tem um filho e ela tem mais um ano de vida e é morta. Aí os caras é mortos também. Mas tão falando. Pera aí. Pera aí. Mó teorias assim. Não, não. Mas sabe que na verdade tem registro de pessoas que tiveram filho com sei lá, com 11 anos assim. É, mas é a casa extrema. É, mas tem. Existe no Brasil. Normalmente teve que fazer alguma cirurgia. É, existe no Brasil. Mas eu pensei que o tamanho de 51,50 e 40. É muito tipo... Não, tá. Eu sempre gostei da Cry do... Da Cry do Leroy do Agron. Não, não. Não, não é. Eu sempre gostei. Eu sempre gostei da Cry do... Na Cry do Leroy do Agron. Não, não. Daniel é o futuro velhinho que fala com as pessoas no supermercado Não, porque agora pra ele tá bom ele ficar assim sozinho e tal Mas depois do ecovelho ele vai pra muito solitário Aí ele vai o que? Ele vai precisar sair pra comprar coisa pra comer Aí ele vai tá conversando com ele Aí ele vai ver uma criancinha assim na porta do supermercado Aí ele vai lembrar assim e falar Nossa, lembra do Rodolfi Ah, naquela época Ele já morreu há 50 anos atrás de AIDS Que saudade daquele menino A gente tinha aquele canal bem velho Bem tosco Aquele canal bem tosco Não Eu frequento até hoje aquele canal Eu lembro que eu tinha dois amigos Eles iam muito lá em casa Na época boa Ou morreu com 28 ou tu morreu com 27 Ano que vem Mais uma de AIDS O outro ficou famoso e se senta de mim O outro pegou AIDS com o outro O outro virou menina O outro virou Danila Aí eles partiram pra esse irmão dama Afora E aí eu fiquei aqui Eu tentei continuar o canal Mas eu sozinho não dava né Eu sou meio anti-social Eu tenho vergonha até hoje desse canal Eu apago todos os comentários Minha mãe me largou Porque eu achava que ela não tinha futuro Ela fala ontem mesmo o canal completou 3 mil inscritos Hahahaha Hahahaha Nossa que triste Corn e fruto Não, pelo nosso ritmo em alguns anos Chega Alguns anos Já tá 250 Agora é isso Nossa, nossa Se a gente Colocasse o cartão assim Fizesse um contatinho com o nosso amiguinho Neto Com o meu amiguinho Neto Felipe Neto Se a gente pintasse nosso cabelinho Se a gente roubasse conteúdo de canal americano É verdade Se a gente fizesse Não, e o pior é que vocês viram da menina Mas você viu do outro canal de um menino? Não Teve um que tipo descobriram também Só que assim Calma, mas do que a gente tá falando? Primeiro eu vou falar desses canais filhos da mãe brasileiro É, teve uns canais filhos da mãe brasileiro que roubou o conteúdo Sim Sim, simplesmente copiou e traduziu em português Só que eu traduzi em português Eu não lembro o nome do canal e nem vou falar Eu vi esse vídeo aí do cara falando É o canal Piiiiiiiiiii Canal Capitão na Mundo E bora que o nosso canal é muito pequeno Mas é só os 3 aqui que vem do canal Mas aí imagina A gente vai no futuro lá 1 milhão de inscritos E os caras começam a ver os vídeos antigos E vai ver tipo, nossa esses caras são muito trouxas Aí vai querer processar a gente aí Então assim Teve dessa menina e teve de um cara Que ele é meio aí dos parentes do Doug É... É... Não, zoeira Ele é tipo... Tem traços asiáticos Eu só tô falando desse tipo Eu não lembro mesmo o nome do canal Que ele faz coisa de música Faz um monte de coisa Faz um monte de coisa no canal dele Como um monte de canal é hoje né Tipo, a resto de tudo E ele fingiu que ele tava tocando uma música E não é que tipo Ele pegou a cena de um cara americano Porque tava só os dedos Tipo, só tava mostrando os dedos e o teclado Ele literalmente pegou a cena do cara e colocou E depois mostrava a cara dele E fingindo que era ele É... É, rapazinho E ele só fingindo assim Tipo... E aí... Isso aí é pessoal mau caráter Isso foi bem sério Então isso foi muito sério Sabe que as pessoas fazem tipo É... Igual a gente Fica a cara dela E aí fica o resto assim que seria o jogo Fica a mão tipo É tipo como se a gente tivesse pegado A... A gameplay de outra pessoa Só tá passando Sim É tipo pegar a nossa gameplay Aí a gente tá fingindo assim Ô cara, tá Prepare o voo, hein É... Os Pokémon, hein Os Pokémon é isso, bem isso Por isso que o cara fez E o... Eu acho que vai sair ali O chupete Eu não sei que jogo que vai dar É, rapazinho A gente é trouxa Mas a gente é... A gente é honesto Aí sabe o que vai acontecer? Esses canais não vão ser... Deletado Aí o que que eles fazem? Quando a gente faz um react de um anime Eles... Não deixam colocar o vídeo Ixi, o vídeo tá desabafando aí hoje Ah... Aí quando faz um react de um anime E quer... Quer deixar... Quer tirar o vídeo Sabe? Aí agora Esses caras faz isso Quero ver Que coisa assim Quero ver Sabe que o povo tá apontado as virtudes Porque eles tão mudando as regras de monetização Não sei Inclusive o nosso canal foi afetado com isso Sim, gente É porque a gente já ganhava... Não ganhava muita coisa também Não recebeu... Não recebeu mais menos centavo Vai né? Triste Não que a gente ganhasse alguma vez Mas o nosso canal foi afetado com isso É... E ganhar fica tudo no bolso com esse... Por eles... É verdade... É só mais escravinhos Ele fala assim... Ah... Esse mês entrou três centavos Mentira... Na real que... Fica... 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 Fica todo no... Ah... Entrou quase um dólar Aí vai... Comprou... Cinco jogos de Switch É... Com um dólar eu comprei Aí você ficou olhando assim... Na real que ele... O pagamento vinha pelo Paypal né? Aí eu usava esse dinheiro pra ficar tipo... Pra fazer coisa do Facebook de... De fazer spawn... De aumentar a visualização assim sabe? Do Facebook... De aparecer pra mais gente o post assim... Eu acho que nem... O Instagram... É... Mas eu fiz isso aí... Eu gastava pra isso aí as coisas... E o... Aí outro mês... Ah... Deu 50 centavos... Aí... Se muda pra uma mansão... Eu... Eu não sei... Eu não sei assim... Eu tô meio que... Me sentindo enganado... Aff... É... Não... Dá pra ir... A grama alta trava os meus pneus da bike... Não há gente de andar aqui... Ih... Se ferrou... Por que você não tira a bicicleta e anda? No próximo episódio... Ih... Ixi... Tá tendo... Trovoada aqui... A gente atravessa esse caminho perigoso... Tá tendo os trovão aqui... Nesse capítulo a gente fez nada... Falou... É nada gente... Treinou com os bichinhos... A gente conseguiu a Luca... A Luca que satisfaz os gostos do Daniel... Aqui ó... Só falta ser rosinha... Então tchau gente... É lembrando-se... Tchau... 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 Tchau...